Agora um pouco de diversão para quem está passando por um momento delicado, Marcelo. Hospitais Públicos de São Paulo receberam esse mês o São Joãozinho, dos Doutores da Alegria. O projeto leva bem-estar aos pacientes, acompanhantes e também aos profissionais da saúde. O silêncio do hospital foi quebrado pelo som da sanfona. E assim os Doutores da Alegria chegam, embalados pelo rastapé. O cortejo junino vai passando pelos corredores e alas do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Agnes, internada há 20 dias, sorriu e se emocionou com a chegada do grupo. Você fica na expectativa da visita e agora veio eles para fazer esse momento de me alegrar. Dona Sueli ama a festa junina e até levantou para dançar. Aí quando a senhora ouviu esse barulhinho da sanfona... Ah, Deus saia cutico, né? Ontem ela estava com soro, hoje já está melhor. O São Joãozinho, dos Doutores da Alegria, como a festa é chamada, é para todos. Essa arte, né, contribui sim para o bem-estar, contribui para a saúde mental, saúde física, saúde emocional de todas as pessoas, né? Dos pacientes, dos familiares e da nossa equipe. Olha o piso salariado da enfermeira! A Maria Eduarda recebeu até correio elegante. Maria Eduarda, quero me debruçar em cima de seus lábios. Agora, vai aqui, eu gostei. Assinado, guardanapo. Oito hospitais públicos aqui de São Paulo receberam as visitas dos Doutores da Alegria durante o mês de junho. Cerca de 1.200 pacientes foram surpreendidos por essa energia contagiante das festas juninas. E todos receberam uma receita médica. Doutor, o que o senhor está prescrevendo? Eu estou prescrevendo muita palhaçada, palha frita, bobagem e muita alegria. Alegria é um santo remédio, é! E não é que a dona Eunice seguiu a recomendação do doutor. Ela vai operar o coração e a festa veio em boa hora. Me lembrou minha infância, minha mocidade. Passa essa alegria, essa vontade da gente viver, né? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.